Oi de casa, estamos começando mais um Ceará Caboclo e como sempre faço, peço licença para entrar na sua casa e levar o melhor da nossa cultura. Nós estamos com cuidados redobrados esse mês, esse restante de mês agora e possivelmente no começo também do próximo mês de março, a gente vai fazer esse programa com melhores momentos, com os baús, porque a gente está evitando que os músicos venham, os colaboradores venham também, esse cuidado e respeito que a gente tem com os nossos amigos e também com os funcionários, então está tendo um cuidado aqui na TVC, está aumentando o número de casos em todo o Estado, no Brasil todo, nós temos que ter esse cuidado, esse carinho também, esse respeito com a vida, que é muito importante. Então, nós vamos ter aqui os melhores momentos em alguns programas passados, para evitar, repito, a presença aqui dos músicos. Então, eu fico saudoso, estava gostando, tinha retomado esse encontro mais caloroso com os artistas, mas a vida é muito mais importante, nós temos que ter esse cuidado. Então, o programa vai ser assim, vou começar, sabe com quem? Matheus Ribeiro, Matheus Ribeiro, esse jovem sanfoneiro, cantor e compositor e em seguida Jean Dumont, sempre que vem aqui é um prazer para todos nós, esse grande músico, grande intérprete do forró, para você no nosso Celacabocco, começando esse domingo maravilhoso, eu tenho certeza que você vai gostar do programa, olha que vem aqui, vou só avisar aqui, Matheus Ribeiro, que não falei, Jean Dumont, os januários, Cílio Lima, que recentemente teve no programa do Ratinho, com muito sucesso, teve numa quarta-feira e já foi convidado para outro, que foi essa semana. Tem também o Armando Tales e Jonathan Rogério, pode perder, de jeito nenhum, então toma um favor para você, no Altar da Cultura Popular, nosso Celacabocco. Seu olhar pode até mentir, mas o teu coração já te entregou. Ao lado de outro alguém você está, lembrando daquela noite de amor, a lua foi a única que viu, e aquele nosso beijo alumiou, em um segundo te levei ao céu, e lá no mesmo céu tu me levou. A saudade é tanta, volta vem me ver, tô te esperando, ainda gosto de você, não posso ficar nesse mar de solidão, tô te esperando, volta pro meu coração. Amor. Seu olhar pode até mentir, mas o teu coração já te entregou. Já te entregou, ao lado de outro alguém você está, lembrando daquela noite de amor. A lua foi a lua foi a lua, a lua foi a única que viu, e aquele nosso beijo alumiou, em um segundo te levei ao céu, e lá no mesmo céu tu me levou. A saudade é tanta, volta vem me ver. Tô te esperando, ainda gosto de você, tô te esperando, ainda gosto de você. Não posso ficar nesse mar de solidão, tô te esperando, volta pro meu coração, amor. Tô te esperando, ainda gosto de você, tô te esperando, ainda gosto de você, tô te esperando, ainda gosto de você. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu tô madurão, passei da fruta idade, mas ainda resta alguma mocidade. Vou cuidar de mim pra não acontecer. Eu quero ovo de codorna pra comer, eu quero ovo de codorna pra comer. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Nasci no berço dos ouros e preciosos tesouros de lendas e encantos mil. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Onde eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. E nas novelas dos sonhos Como brinde te exponho Nos palcos da minha vida E regressando serei O ser mais feliz disso eu sei Vivendo na minha lida Tendo o doce do mel Da tua terra o céu Feita pelo Criador Paraíso é ali Tira de chão que nasci Suor do meu velho avô O paraíso é ali Tira de chão que nasci Suor do meu velho avô Lavras, minha lavras Carnalpinha, minha terra onde nasci Lavras, minha lavras Carnalpinha, tô chegando por aí Lavras, minha lavras Carnalpinha, minha terra onde nasci Lavras, minha lavras Carnalpinha, tô chegando por aí Quando o cloro do céu vai descontando Onde traz da montanha lá na serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra No terreiro, no quintal, canta o galo Bota o céu no ombro do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muito a pé Eu vou levando minha vida de galo Sou o vaqueiro vivo apaixonado O forró maqueiro vivo apaixonado O forró maqueiro vivo apaixonado O forró maqueiro vivo apaixonado O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício vocês já sabem qual é E me perdoem se isso for pecado Sou o vaqueiro vivo apaixonado O forró maqueiro de mulher Sou o vaqueiro vivo apaixonado O forró maqueiro de mulher Eu sou o vaqueiro vivo apaixonado O forró maqueiro de mulher Sou o vaqueiro vivo apaixonado O forró maqueiro de mulher O forró maqueiro de mulher O resfumengo aí, menino Bora, Zabumba! O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício vocês já sabem qual é E me perdoem se isso for pecado Sou o vaqueiro vivo apaixonado O forró maqueiro de mulher Sou o vaqueiro vivo apaixonado O forró maqueiro de mulher Eu sou o vaqueiro vivo apaixonado O forró maqueiro de mulher Sou o vaqueiro vivo apaixonado O forró maqueiro de mulher Chora, sanfona! Música Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra trago nessa rima Só não cabe minha solidão Maninha, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar Pra iluminar Nosso caminho Eu quero todo teu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo Pra onde é essa falha Quero um verso novo pra continuar A fera quer que o mundo morra Todo mundo corra Vem rasgando dólar Vem cuspindo bala Que manda de estela Respirando gás Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz O teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Fazer amor Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz O teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Por isso o coração dispara Quando você chega Meu sonho é de ferro Meu sonho é de praça Depois de casa e volto sem chegar Viria tudo que separa A dor e o sorriso Portão do inferno Lui do paraíso Quando eu te procuro Não encontro mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz O teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz O teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Puxa Mariano Obrigado Viu Matheus Gêa do Bom Mandar um abraço muito especial Para duas companheiras de TVC Natália Falcão E a Estela Landim Aniversariana Muita saúde Muita paz Receba o carinho de todos nós Aqui do Cielo Caboclo E continuando a festa Você que está sabendo Nós estamos evitando A presença dos músicos aqui Vamos repetir alguns programas Algumas atrações Do nosso Baú Caboclo Então Agora receba com carinho Os Januários E em seguida eu faço o intervalo E volto com mais Cielo Caboclo para você A saudade faz parte de quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade barriu A saudade barriu tantos sonhos E deixou vazio tantos ninhos E colocou mais espinhos Que flores na porta Do meu coração Quero sentir saudade De quem me fez bem Esquecer quem não trouxe Me nada de bom Não traz felicidade Lembrar de alguém Que não soube se dar Vou querer que não tenham Me chame de amor E no sopro de anjo Me faça sorrir E se acaso algum dia Eu cismar de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudades suas Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis e cor Posso até suportar Saudades suas Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis e cor A saudade faz parte De quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade varreu Tantos sonhos E deixou vazio Tantos ninhos E colocou mais espinhos Que flores na porta Do meu coração Quero ser de saudade De quem me fez bem Esquecer quem não trouxe Me nada de bom Não traz felicidade Lembrar de alguém Que não soube se dar Vou querer que não dengo Me chame de amor E no sopro de anjo Me faça sorrir E se acaso algum dia Eu cismar de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis e cor Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis e cor Com lápis e cor Ele veio do fundo do quintal É maior ao dos palhações Tá valendo milhões Tá valendo milhões Tá valendo milhões Ele veio do fundo do quintal E é maior ao dos palhações Tá valendo milhões 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 Ele vai ouvir Tá valendo milhões Ele veio do fundo do quintal, que é maior ao dos palhações Tá valendo milhões, tá valendo milhões, tá valendo milhões O porro tá valendo milhões Ele veio do fundo do quintal, que é maior ao dos palhações Tá valendo milhões, tá valendo milhões O porro tá valendo milhões Tá do jeito que o velho pé gostava, tá do jeito que o velho pé queria Pra quem não acreditava que o porro se podia Tá, 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 ele tocou com todo mundo e hoje é pique, clique e blá Vai, 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 ele tocou com todo mundo e hoje é pique, clique e blá Vai, 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 ele tocou com todo mundo e hoje é pique, clique e blá Vai, 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 ele tocou com todo mundo e hoje é pique, clique e blá Música Se você quiser, meu amor, tem que aceitar esse beijinho de dor Tem que amanhecer na banca já gosta de banho achar sabe que isso não é defeito Olha se você quiser, sim, vai ser bom pra mim, pra nós dois A gente se conta do porró, né, vai ter coisa melhor e deixa tudo pra depois Vai ser amor, amor pra mais de mil, amor no mês de agosto, amor no mês de abril Amor no ano inteiro, pra gente ser feliz Se você gostar de novo, peça-me, vai ser amor, amor pra mais de mil, amor no mês de agosto, amor no mês de abril, amor no ano inteiro, pra gente ser feliz Se você gostar de novo, peça-me, se você quiser, meu amor, tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na banca já gosta de uma cachaçada, meu bem, isso não é defeito Olha se você quiser, sim, vai ser bom pra mim, pra nós dois A gente se conta do porró, né, vai ter coisa melhor e deixa tudo pra depois Aí vai ser amor, amor pra mais de mil, amor no mês de agosto, amor no mês de abril, amor no ano inteiro, pra gente ser feliz Se você gostar de novo, peça-me, vai ser amor, amor pra mais de mil, amor no mês de agosto, amor no mês de abril, amor no ano inteiro, pra gente ser feliz Se você gostar de novo, peça-me, vai ser amor Se você quiser meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gosta de uma cachaçada Meu bem, isso não é defeito Olha, se você disser que sim Vai ser bom pra mim ou pra nós dois A gente se conta no corrói Não vai ter coisa melhor E deixa tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor no ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar de novo Peça, avisa Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor no ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar de novo Peça, avisa Peça, avisa E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau